Estamos na videoaula 510, base com regulagem, Fusion 360. Aqui está a base com regulagem. Esta videoaula foi mais uma sugestão de um aluno. Ele mandou um desenho parecido. Aqui está a nossa base, o bilongos como regulagem. E suas medidas em 2D. Vamos aqui em novo projeto, o New Design. Ative a origem, expandir a árvore. Criar esboço ou criar esquete. Plano XZ. Retângulo, por um ponto central. Faço um retângulo qualquer. Vamos dar as medidas. 70. 1,95. Retângulo por dois pontos. Vou fazer um retângulo aqui. E um retângulo aqui. Midi point. Selecione esta linha e esta. Ele vai centralizar. Esta medida é 40. Por 40. Novamente, midi point. Seleciono esta linha e esta. Ele centraliza. 40 por 40. Em criar, vou fazer um oblongo ou ranhura por dois pontos. Centro a centro. Um ponto, dois pontos. Digite 14. Um raio de 7. Seria para um parafuso M12. A folga. Daqui aqui, 15. Vamos colocar aqui uma regulagem de 30. Alinhamento vertical horizontal deste ponto central com este. Eu vou criar uma linha de referência aqui. A linha quebrou. Botão direito. Linha de construção. Espelhamento. Vou espelhar. Selecione tudo. Linha de espelhamento. Selecione aqui. Ele já espelhou. E dê ok. Concluir esboço. Extrusão. Selecione os corpos. Digite 15 de altura. E dê ok. Arredondamento. Vou selecionar essas arestas. Eu vou deixar tudo com 20. No desenho estava 15. Mas agora aqui no projeto eu resolvi deixar tudo mesmo um raio. 15 no desenho estava aqui. Na realidade até esqueci a cota. Está 15 no desenho. Mas eu arredondei tudo para o mesmo raio. Tudo para 20. Salvar. Selecione esta face. Botão direito. Criar esboço. Em criar novamente slot ou ranhura. Centro a centro. Ele pega o centro aqui. Digite 20. Novamente. Ranhura. Centro a centro. Aproxime aqui. Ele vai pegar o centro. Pegou o centro. Selecione. Centro. Digite 20 e entra. Concluir esboço. Extrusão. Selecione aqui. E também aqui. Menos 2. Uma usinagem aqui de 2 milímetros. Nesta face. Botão direito. Criar esboço novamente. Um círculo de 50. Concluir esboço. Extrusão. Selecione este perfil. 40. E dê ok. Vamos no comando furo ou rule. Selecione esta face. Quando é assim. É só pegar este ponto. Puxar até o ponto central. Um ponto branco que aparece. Solte. O botão esquerdo pressionado. Eu quero um furo com rebaixo. A distância. Todos. O furo será passante. Esse diâmetro. O furo é 40. O furo é 40 por 20. E esse diâmetro 30. O diâmetro passante. E dê ok. Arredondamento. Selecione esta aresta. Estas. Aqui vai ser raio de 5. Gire. Sim. Ok. Vamos novamente em Rural. Selecione a face. Selecione este ponto azul. Com o botão esquerdo pressionado. Do mouse. E até o ponto branco. E centraliza. Distância. Todos. Furo com rebaixo. Aqui eu quero um diâmetro de 20. Profundidade 2. E um furo de 14 passante. E dê ok. Novamente. Selecione aqui. O comando já está configurado. Agora selecione a aresta. E dê ok. Agora vamos nesse plano. XY. Botão direito. Criar esboço. Em criar. Eu vou projetar esta linha. Fica azul e dou ok. Vou fazer uma linha aqui. Não encosta aqui embaixo. Eu vou fazer uma linha aqui de referência. Botão direito. Linha de construção. Daqui aqui. 5 milímetros. Daqui aqui. 25. Eu vou refazer aqui a nervura. Vou deletar aqui. Vou deletar esta linha. Em criar. Intersecção. Selecione aqui. E dê ok. 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 Agora ele aceita uma linha aqui. Por exemplo. Vou colocar 5. Outra linha daqui para cá. Assim o esboço ele vai travar. Daqui para cá. 25 graus. Nesta linha. Botão direito. Linha de construção. Fica até melhor. Concluir esboço. Gire. Em criar. Vamos no comando nervura ou rib. Selecione a nervura. Coloque a espessura. Vou colocar 10. Ele já aceitou. Perfeito. Aqui está a caixinha. Como terá que ficar. Ok. Arredondamento. Selecione aqui. E aqui. E digite 5. Agora. Vamos aqui em criar. Espelhar. Operações. Eu vou selecionar primeiro a nervura. Eu acho mais seguro. Plano de simetria. Esse plano. E dê ok. Arredondamento é rápido. Selecione aqui. E aqui. E digite 5. Desative a origem. Inspecionar. Análise de corte. Podemos cortar a peça aqui. Dê um ESC. Novamente. Inspecionar. Análise de corte. Neste plano agora. Aqui estão as partes maciças. As churadas. Botão direito aqui no modelo. Aparência. A realidade aqui tem que baixar. Selecione aqui para baixar. Fica melhor. Botão direito aqui. Botão direito aqui. Botão direito aqui. Editar. Concluído. Eu clareei um pouco aqui a cor. E agora sim. Está finalizada a nossa base com regulagem. Eu queria agradecer o aluno pela sugestão. Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Podemos acrescentar até um arredondamento aqui. Colocar dois aqui. Como se fosse uma peça fundida. Mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Se inscrevendo no canal. Mensagens gratificantes. E quem gostou dessa videoaula. Por favor. Deixe seu like para me ajudar mais ainda. E também fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a próxima.